Fala galera, me chamo Alexandre Malta, engenheiro civil recém-formado aqui da cidade de Itabu, na Bahia e faço parte do Clube da Construção organizado pelo Engenheiro e Fera da Construção Civil, Júnior Campos Prado. Bom, o Clube da Construção tem muitas vantagens que são desde uma plataforma com diversos conteúdos e diversas aulas sobre os mais variados e importantes temas da construção civil, bem como a nossa participação em um grupo do WhatsApp que a gente chama de fraternidade, na qual aí podemos ampliar o nosso network, tirarmos dúvidas com os colegas mais experientes bem como com o Júnior que está sempre aí ajudando a todos lá do grupo com dúvidas, trazendo debates de formas relevantes e conhecimentos que possam agregar ainda mais nosso aprendizado para a área da construção civil. Então só tenho que agradecer ao Júnior, o Clube da Construção é excelente e vem me agregando e está agregando bastante conhecimento de forma bem relevante mesmo. Então quem puder fazer, faça aqui, é um investimento aí que não irá se arrepender. Valeu!